Nos primeiros cinco meses do ano, o serviço Ligue 132, que oferece orientações e informações sobre os riscos do uso de drogas, atendeu mais de 10 mil pessoas. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, boa noite. Boa noite, Aline. O serviço 132 funciona 24 horas e a ligação é de graça. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto é Andréa Valério, da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Boa noite, Andréa. Como que é o atendimento? Boa noite a todos. Como você me explicou, é um teleatendimento para a população em geral, usuários, familiares, estudiosos sobre o tema. Podem entrar em contato com o Ligue 132 e obterá informações. Para o usuário, nós recebemos muitos atendimentos, principalmente aqueles que são usuários de álcool, crack, maconha. Homens com 35 anos, é o grande perfil dos nossos atendimentos, que ligam buscando orientações e informações, principalmente da rede assistencial, de onde ele pode buscar atendimento, na sua cidade, na sua localidade, já que o 132 é um serviço nacional, que atende gratuitamente a todas as pessoas, para tratar da questão da droga. Então, nós realizamos entrevista motivacional e uma equipe de consultores, que são da área da saúde, a grande parte deles são mestres e doutores nessa área, a partir de bases científicas, trabalha a questão da droga com o usuário que procura o atendimento do 132. Por que houve esse aumento considerável nos cinco primeiros meses deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado? Nós temos o programa Crack é possível vencer, que é um programa interministerial da Presidência da República, e que trata de vários temas relacionados à questão da droga. Então, nós temos uma ação conjunta e que, através dela, muitas pessoas estão tendo acesso a mais informações. Tanto foi ampliada a rede de serviços de atendimento, como também o número de atendentes no Liga 132. Então, em qualquer localidade, a pessoa pode fazer o contato com o 132 gratuitamente. Ele não serve como serviço de denúncias, então aquele usuário é atendido de forma sigilosa, individualmente, na sua especificidade. E ele é tratado e acontece também o follow-up, que é um acompanhamento desse paciente e o familiar também, na sua questão. Então, muitas vezes o serviço de saúde à noite está fechado, e é nesse momento que o usuário tem mais necessidade de ter o apoio de um técnico, de um profissional, capacidade para lidar com a sua necessidade. Então, ele pode entrar em contato de telefone público, telefone celular, telefone de casa, enfim. Ele pode entrar em contato com a equipe do 132 e ele vai ser atendido por um consultor. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Aline. E aí